Jacó fez tudo o que podia ser feito para ter a benção de Deus. Ele usou de todas as estratégias possíveis para ter a benção de Deus. Ele preparou uma caça que o pai dele gostava. O pai dele já estava cego e ele se passou pelo irmão para ter a benção de Deus. Olha, irmão, não me cabe julgar o que ele errou, o que ele acertou. Pela Bíblia ele acertou porque ele se tornou o Israel de Deus, porque Deus viu que ele lutou. Ele lutou, ele recebeu a benção de Deus, do pai, porque ele fez a caça que o pai gostava. Depois ele foi para o campo, esperou o irmão dele ter fome, preparou o guisado que o irmão dele gostava, lentilhas. E quando o irmão dele estava com fome, ele negociou com o irmão dele dizendo, olha, você quer esse prato de lentilhas? Eu te dou. O que eu quero de você é uma palavra. O irmão dele falou assim, olha, eu estou com fome. Lentilhas é tudo o que eu quero agora. Entre dar uma palavra para esse meu irmão, a palavra não vale nada. E ele me dá um prato de lentilhas que para mim vale muito, que vai matar a minha fome. É como aquela pessoa cega que fala assim, eu não vou trocar. Eu não vou trocar. O que eu tenho. Dar o que eu tenho para receber de Deus. O que eu não tenho, eu não faço isso. Jacó não pensava assim. Jacó abria mão de qualquer coisa para receber de Deus. O que? Uma palavra. A bênção de Deus. Já o irmão dele não dava valor algum ao que Deus tinha dado para ele. Eu queria abrir um espaço aqui para falar com você que não dá valor àquilo que Deus te deu. Você vai perder. Porque se você não dá valor, outra pessoa dá. Não cai na conversa do diabo, não. Nossa! Eu tenho 45 anos de convertido e eu lembro todos os dias do primeiro milagre que eu recebi de Deus quando cheguei na obra. Eu lembro que tinha um corinho antigo que a gente cantava. Oh, não me esquecerei. Oh, não me esquecerei. Oh, não me esquecerei. Eu não me esquecerei o que Deus fez por mim. Eu nunca saiu da minha cabeça. Eu nunca perdi a memória do que Deus fez por mim. Eu nunca perdi o primeiro amor. O entusiasmo O entusiasmo é a base do avivamento espiritual que habita em nós. Que está na igreja. Que faz a igreja pegar fogo. O evangelismo ganhar almas. Os jovens se multiplicarem. As crianças terem sede da obra. Para os mais velhos rejuvenescerem e homens e mulheres marcharem como um grande e poderoso exército de Deus sobre a face da terra. Porque nós somos o reino dos céus que acabou de chegar na terra para preparar a volta de Jesus. Isso é grandioso. Isso é glorioso.